Você sabia que estão tentando desenvolver uma tecnologia que é capaz de possibilitar controlar um dispositivo apenas com seu pensamento? É, só que essa ideia envolve enfiar um chip dentro da sua cabeça. Ficou interessado? Vem comigo hoje e descubra mais a Resprey. O principal nome ao redor dessa questão é de Elon Musk, o bilionário que está à frente de várias empresas do ramo de tecnologia, como a SpaceX e a Tesla. O objetivo dele é implementar chips em pessoas ainda em 2022, em um primeiro momento em pessoas com problemas na medula espinhal ou outros problemas severos. Nesse contexto, a Neuralink, empresa responsável, vem estudando como tornar isso possível já há anos, tendo sido fundada em 2016 para entender melhor o funcionamento do cérebro humano. Uma das doenças que está na mira é a depressão. Porque conforme Musk, por que não curar a tristeza excessiva em algumas pessoas, já que os estímulos do cérebro poderiam ser controlados para regular como você está se sentindo? Segundo o bilionário, os chips poderiam ser removidos com segurança. Todavia, é bem importante adiantar que, apesar de o nosso cérebro funcionar à base de impulsos elétricos que podem, com o avanço tecnológico, serem lidos ou mesmo alterados, essa tarefa não é trivial, sendo de uma complexidade gigantesca, bem como depende e necessita de aprovações complexas a respeito dos experimentos. Você pode conferir isso melhor clicando no nosso vídeo sobre a bioeletricidade no corpo humano. De toda forma, eu nunca acertaria inserir nada no meu cérebro. Primeiro, porque parece ser uma tecnologia muito distante ser utilizada de forma assertiva e segura. Segundo, porque me lembra muito um destino distópico como o do livro 1984, onde há perda da liberdade individual, inclusive no âmbito do pensar. Mas bem, qual é a sua opinião? Compartilha com nós no nosso conversar a respeito. Quero saber o seu ponto de vista. Bem, por hoje é só. Um forte abraço e até mais! Obrigado! Tchau, tchau.